Vai começar mais um vídeo da Santos TV. Deixe seu like e se inscreva no canal. Vai Santos! Vai Santos! Que inverte e fecha. Como pode? Sacha bateu. Foi lá. Bateu e gol! Gol! É do Santos. Carlos Sanches abre o placar na Vila Belmiro. Aos 34 minutos da primeira etapa. E lá vai o Santos tentando. É tabela boa. Sanches bateu. Que já avançou. Deixou no chão. Apodi botou pra dançar. Sacha faz que sua, Sacha. Passa soltando na esquerda. Passa a Giamonta. Jorge cortou no meio. Bateu. Mota no bico da área. Passou o Ferraz. Ele bateu. Ela desvia. De endereço, hein? Prestes. O Sanches vai mandar no capricho pro Amarildo, lá do Vale do Paraíba. A bola sobrou pro Emerson que bateu. E é gol! É gol! É gol! 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 Gol do Santos! Eduardo Sacha! Eu disse que eu sentia que ia sair. E saiu é o Sacha mandando pro fundo das redes agora. No estádio Urbano Caldeira Vila Belmiro. A vila mais famosa do planeta. Recupera a Pituca. Fez o passe para Sacha. Encontra o Dernes. Recupera o passe. Bateu cruzado. O Jordi foi lá. Antecipou. Fez a defesa.